A gente vai falar de um tema muito importante, reciclagem, gente, reciclagem. O Brasil alcançou um marco impressionante que comprova a eficiência do sistema de logística e reversa de latas de alumínio para bebidas. Nos últimos cinco anos, o país reciclou uma quantidade de latinhas de alumínio equivalente a 41 Titanics, com um total de mais de 2.173.600 toneladas de alumínio reciclado. Este feito destaca, então, o compromisso do Brasil com a preservação ambiental e a economia circular. E ao longo dos últimos dez anos, o índice de reciclagem de latas de alumínio no Brasil manteve-se consistentemente elevado, acima de 96,9%. E esse índice coloca, então, o Brasil entre os líderes mundiais em reciclagem de alumínio, reafirmando, então, o papel crucial da conscientização ambiental e do envolvimento da sociedade, que é muito importante em relação ao consumo da embalagem mais sustentável do planeta. Mas, para falar mais sobre esse tema, sobre esses dados que são enormes e que chamam a atenção, nós vamos conversar, neste momento, com o nosso convidado de hoje, Renato Paquete. Ele é CEO da Polen e é secretário-executivo da Recicla Latas. Boa noite, Renato. Boa noite, tudo bem? Como estão? Muito obrigada por participar com a gente para falar de um tema tão importante que envolve ao meio ambiente. Imagina, é um prazer estar aqui e contribuir com essa pauta que tanto orgulha nós, brasileiros, por estarmos liderando o assunto da reciclagem de latinhas no Brasil e no mundo, e nessa data tão importante como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha, gente, o Renato, ele é formado em ecologia, com ênfase em ecologia industrial e gestão, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor-presidente também de Associação Brasileira de Startups, membro do Conselho de Competitividade do Sistema Firjan, secretário-executivo de Recicla Lata, CEO e fundador da Polen, uma startup, então, que transforma resíduos em matéria-prima e realiza a logística reversa para mais de 1.200 empresas no Brasil e mais oito países. Então, um currículo como esse, então, nós temos esse entrevistado importantíssimo para falar com a gente de um tema que também é fundamental, reciclagem, né? E a gente vai falar justamente desse trabalho específico da reciclatas. Eu queria, em primeiro momento, Renato, vamos explicar para os nossos telespectadores sobre a Recicla Latas, né? Como que ela funciona, o que ela é de fato? Perfeito, vamos lá. A Recicla Latas é o que a gente chama de entidade gestora, né? Então, é uma entidade responsável por realizar o trabalho de reciclagem das latinhas de alumínio para bebidas no Brasil. Ela surgiu a partir da assinatura de um termo de compromisso, né? Então, um contrato assinado entre representantes dos setores, né? De fabricantes de latas e de recicladores de alumínio assinaram esse compromisso com o Ministério do Meio Ambiente com cinco compromissos específicos, né? Um deles é fazer a manutenção do índice de reciclagem de latinhas do Brasil acima de 95%. Então, é um trabalho que envolve educação ambiental, envolve muito da parte industrial, né? Da aquisição das latinhas, da expansão da nossa capacidade produtiva para reciclagem. Então, envolve um trabalho bastante intenso e extenso que vai desde educação até infraestrutura. Muito bem. Bom, a reciclagem de latinhas de alumínio não apenas contribui para a redução do impacto ambiental, mas também é uma atividade de cunho social? Isso aí. No Brasil, são mais de 800 mil catadores trabalhando em cooperativas, né? Isso é um dado da Associação Nacional dos Catadores. E nós temos um número igual ou maior a esse de catadores autônomos, né? Que vivem da reciclagem e trabalham da reciclagem. Então, é um trabalho que agrega e gera renda para quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Então, um setor importantíssimo para a nossa economia. Então, dá para se entender que é uma iniciativa que fomenta a gestão de resíduos sólidos em vários municípios. Perfeitamente. Hoje nós atuamos em todo o Brasil, né? Então, todos os estados brasileiros são cobertos pela nossa atuação. E quem faz a gestão do resíduo efetivamente é o município, né? Então, é o resíduo que sai da nossa casa, vai para a coleta seletiva, que vai para as catadores, né? A través de cooperativas. Então, nas cooperativas e catadores, esse material é separado e aí sim é comercializado para a indústria fazer a reciclagem. Então, o município é peça fundamental de todo esse sucesso e desse processo. É um trabalho de parceria, né, Renato? Tem importante, né? Exatamente. Acho que a nossa proximidade, inclusive, em termos estratégicos, né? Auxiliando o município nos seus planos de educação ambiental, na síntese dos seus planos de gestão de resíduos sólidos. Então, nós auxiliamos em todas as pontas possíveis para que o município possa desenvolver um excelente trabalho que gera resultados não só na reciclagem das latinhas, mas também para todos os outros materiais, né? E, claro, consequentemente, gerando renda para toda a população. Que bacana. Agora, a Recicla Latas, ela trabalha com capacitações e gestão integrada de resíduos sólidos para gestores, né? Como você explicou, públicos municipais e estaduais desde 2021. É isso? Isso aí. Nós promovemos, então, dentro dessa gama de atuações, nós promovemos, né, com especialistas, com técnicos, com Ministério Público, trabalhos, então, para a formação, né, de tanto de secretários de meio ambiente, quanto também do seu corpo técnico, para que eles possam fazer um plano de gestão adequado, né, à realidade do seu município, que considere também o plano nacional de resíduos sólidos, que considere o plano estadual de resíduos sólidos, de onde esse município está inserido, para que haja uma conjuntura, né, uma estratégia única e unidirecional, olhando para a maior eficiência possível dentro da gestão de resíduos, levando ao sucesso da nossa reciclagem, que, apesar, né, o alumínio é um grande sucesso, é um case muito grande de sucesso para o Brasil, mas nós ainda reciclamos de todo o resíduo gerado no país somente 4%. Então, o que nós fazemos é levando o exemplo da latinha para os municípios replicarem para os outros setores, que ainda não conseguem o tamanho, a tamanha abrangência na reciclagem quanto a latinha consegue. Então, é um intercâmbio de experiências, é uma troca de experiências, que efetivam ali o nosso plano nacional de resíduos sólidos, a expansão da reciclagem. E acho que em breve vai ter aí capacitação, né, tem datas já de quando vai acontecer as próximas capacitações aí para os gestores? Teremos sim, no dia 12 e 13 de junho nós faremos essa capacitação, ela é acessível tanto através das nossas redes sociais, né, no arroba reciclalatas, mas também no reciclalatas.com.br, você pode fazer a sua inscrição, é aberta a todo o Brasil, vai ser focada no Nordeste, né, então trabalhando mais a realidade do Nordeste dessa vez, mas ela é aberta e tem muito conteúdo rico para todos e todas que quiserem, né, serem, receberem essa capacitação para promover uma melhor gestão de resíduos no seu território. Uma curiosidade, eu ia encerrar a entrevista, mas como jornalista, né, todo jornalista tem uma curiosidade. A capacitação vai acontecer no Nordeste, mas existe algum Estado, né, do Brasil que se destaca mais nesse perfil de reciclagem? É, nós temos sim, é uma realidade do Estado do Paraná, é o Estado que mais recicla hoje no Brasil e é o Estado também que tem a maior abrangência de coleta seletiva, né, atendendo quase todos os municípios do Estado hoje já possuem coleta seletiva. Existe um programa bastante extenso também deles de capacitação, né, de cooperativas, é um Estado que trabalha de forma muito avançada no processo de gestão de resíduos também e, quiçá, se torna também um exemplo para outros Estados puxarem essa corda, né, conseguirem correr junto por esse mesmo círculo, né, da eficiência na gestão de resíduos. Ganha o meio ambiente, ganha o cidadão, né, e ganhamos todos, enquanto sociedade, com essa ação tão nobre da reciclagem. Sem dúvida, sem dúvida, Renato, muito bem colocado. Então, gente, olha só, o site, para você acessar as informações, quem quiser participar dessa capacitação, olha, reciclalatas.com.br, lá tem onde você possa entrar e acessar as informações, né, de tudo sobre esse projeto muito interessante e que venha calhar muito com o assunto, né, com o tema de hoje, com o dia de hoje, dia do meio ambiente. Então, muito obrigada, Renato, pela sua participação hoje aqui no nosso jornal e trazendo essas informações fundamentais, até porque as novas gerações, né, vão sempre pensar, eu vejo pelo meu filho pequeno, que todas as crianças hoje se preocupam muito com o meio ambiente e a gente começa a criar, né, essa cultura que é importante, a reciclagem, que é importante a gente cuidar do meio ambiente, enfim. Muito obrigada. Obrigado a vocês, tudo de bom.